Vamos ver, Marcelo, como é que vai ser esse PUBG aí, cara. Pelo trailer, tá bacana, mano. Me too, você quer que chegue em 2022? Como assim, mano? Eu quero chegar até 2100, mano. Salve aí, mano. Não, meu iPad não tem esse problema não, galera. Tela preta não, graças a Deus. Respondeu, já respondeu. Meu, drop errado, família. Deu ruim, F. Salve aí, tô perrado. Tem play aqui já. Morremos. Eita, ele vai ver aí. Eita, bateu o cara no machado. Eita, bateu o cara no machado. Eita, bateu o cara no machado. Filho de inimigo eliminado. . Toma mais um, toma mais um dele. Expulsão, vamos ver, deixa o seu munição. Pega a tag do amigo, pega a tag do amigo lá embaixo Vou descer, vou descer, subiu um comigo, desci Vou pegar a tag, vou pegar a tag Me rushou, me rushou Peguei a tag Tô lá em cima ainda, vai pegar a tag do amigo Vai pegar a tag do amigo Tá aqui comigo? Desceu, tá? O cara desceu Quase que eu derrubei Ele vai subir de novo Eu tô sem colete ainda Também tô todo quebradinho Eu ia atrás dele, mas eu tava muito quebrado pra ir atrás dele E aí, família Pronto, o cara dá mais tranquilo pra falar com vocês Caraca, foi pegado aqui, hein Que treta, mano Cai atrasado, cai mal Consegui me dar bem ainda O cara vai voltar Opa Aqui Boa Agora foi direto Foi safe, hein Foi fazenda Preciso fazenda Pegar a melhoria aqui e fazenda Opa Opa Lá em cima, lá em cima Tá, já vi Minha frente Trobei Tiver colete Deixa pra mim Tá, pode pegar aqui Tem placa sobrando aí, M2 Ó, teammate Tem Deixa eu ver aqui Tem, tem Ó, mil caiu lá na usina, mano Tentar buscar a tag dele lá Vou dropar aqui Eu soltei Eu tenho placa também pra dropar aqui Vou tentar pegar o amigo lá Vou tentar pegar o amigo O amigo caiu, o amigo caiu Tem um veículo aqui Não tem, né Número 3 caiu, velho Só acham algum veículo aqui rápido Valeu, valeu Fala aí, seja bem-vindo, galera Tem aqui, tem aqui Tem um carro Vem, vem, vem Se não eu vou sozinho Já tô aqui na frente Eu vou direto Eu vou direto, então Eu chego lá a tempo Tem um cara aqui no meio da rua Correndo também Ó, é player Ah, mano Ah, mano Vou nem trocar contigo não, mano Tem um cara aqui na minha frente, galera Se quiser pegar, pode pegar Vou só pegar o carro Vou meter o pé Dá na casa Onde eu tô Na casa onde eu tô Vou pegar Eu vou pegar Até aqui no amigo Tô dando prep, hein Tá Tá Mas dá tempo não Nem como Ah, é um carro muito longe Já era Eu que joguei É, hashtag do amigo do 3 Acho que era muito Não, era player Não, era player Na casa Era player Matou? Tem aí um aí dentro Mas era boot Eu matei Ah, pegou um tiro Eu sei lá Ah, é um cidade . . . Vámonos! Vámonos o hacker próximo! Agora! Usando o FAS-8-0! Usando o FAS-8-0! Vámonos! Vámonos! Tá faltando o time do cara! Tá faltando o time do cara ainda, galera! Tá faltando o time do cara! Deve estar escondido pra pegar a tag! Isso, a moto é bonita, hein! Caraca! Peguei ela... Boa! Tá humilde, hein! Vámonos pegar um drop ali, ó! Vámonos pegar a minha classe! Vámonos pegar o cara aqui! A massa é minha, viu! Foi, 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 foi! Bora pegar o drop! Opa, tem alguém tirando nós! Tem, tem outro aqui, atirando na casa, na casa! Comigo, comigo! Tá! Sai da casa, ó! Tem outro dentro da casa! Tem outro dentro da casa! Tem outro dentro da casa! Não, eu matei, eu matei, eu matei! Ele acabou disso aí! Tem outro comigo! Tem outro comigo! Vai, tá aqui! Tem outro aqui! Tem outro aqui! Mãe, tem que ir se não morre pro gás! Bora! 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 Tem a moto ali! Vai na moto dele que eu tô de médico, pode ir na moto dele, meu tanco. Ele já foi já. Porra, pra ter levado o brother ali que tá comigo. Que isso, como você caiu? Ah, atacou o bugar, né? Ah, não. Tá de boa. Cara, eu vou pegar sua tag, acho que é melhor aí, mano. Não deixa então, vou fazer o seguinte. Tenho, tenho. Pegar a tag, não deu tempo não. Pegar a tag. Eu salvo aqui. Vou atravessar a pista. Aí eu te chamo. Falta 20 segundos, é tempo de você voltar. Não, não, vou chamar ele, tá de boa. A tempo, hein? É GG. Mano, só não consegui pegar minha cara, essa SM10 daqui eu tiro muito estranha, mano, SM10. Oi, meu amor. Calma, peraí, meu anjo. Ó, tem um drop aí na frente aí. Tá, vamos pegar ele. Fala, meu bem. Tá, pode ir lá, tá? Eu vou, eu vou, eu faço, pode ir lá. Tá aí com vocês. Pode ir, tá? Tá, snipe, tá, snipe, tá, snipe, tá, snipe. Tá, snipe. Caiu minha internet aqui, o M2. Eita, mano, tranquilo. É, tem snipe aí no drop? Tem, claro que tem. Tem, pega, 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 snipe, pega, snipe. Pegar minha AK. TGG, bora, tá mech, mano. Agora é só nós. Ó, boma. Tem muita gente aqui embaixo. E uma snipe, um snipe parado aqui, vou derrubar. Carro chão, nós, carro chão, nós. Aqui perto de mim. Tô sem colete. Trubei. Vem. Avança comigo, avança comigo. Com o M2, M2, avança comigo, avança comigo, avança comigo, avança comigo. Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. Minha frente, me viu? Fiz bang. Derrubei ali, derrubei, derrubei. Já era. Aí, quase que ele me derrubava. Tem mais um. Opa, aqui, ó. Boa, garoto. Agora lá embaixo, mano. Vou marcar pra você, ó. Tá aqui, ó. Tem um time ali. Tá no helicóptero pegando fogo. Isso é AK, galera. Isso é AK. Tá lá dentro dessa AK onde eu marquei. Marcar de novo, ó. Nessa AK aqui. Tá, correu. Tá. Tô indo já, tá? Um segundo. Tá correndo lá. Dois. Tá. É B1. Ficou zumbi. Ficou zumbi. A minha área. Tem mais um deles. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Morreu. Morreu? Tava de trap, mano. Miserável. Tava de trap, ó. Acho que foi, vi. Foi, foi. Já foi. Trap ainda aí. Trap fica. Só pra te atrapalhar. Alagado demais, cara. Nossa senhora. Alagado demais. Senhor. Cadê? Tá comigo. Tá atrás. Tá atrás. Subiu na montanha. É da casa que tem. Boa. Meu Deus do céu. Cario direto. Alagado demais, cidadão. Tem três ainda, hein? Porque eu derrubei, caiu direto, não. Porque eu derrubei aqui, caiu direto. Ah, esse aqui não. Tem amigo dele aí. Vou botar pra lá. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Caraca, mas cadê esses caras, velho? Chamar a era ali em cima. Chamar a era ali em cima, ali, ó. Ah, então tá de boa. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui comigo. Subiu um, subiu um. Tá, tô de olho. Deu bem um aqui. Tá no ar, tá no ar. Deu bem dois aqui, só tem um. Voltou de novo, voltou de novo. Tá comigo. Vai lá. GG. É nóis. É nóis. Damásco não, mano. É não. Tem Damásco não, mano. Valeu pelos beats. A galera que mandou os beats. Dos subs. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Vai, vai de novo. Mandou beats. Dois minutos. Valeu, cara. É nóis. Didi, mano. Didi. Pô, cara. Tava muito lagado ali, galera. Aquela hora. Tava muito lagado. Didi. Dois minutos. Dois minutos. Tu prefere Arctic mirando mais rápido? Tu com mais controle. Mirando mais rápido. Vai dar um kick scope bonito. Me ajuda a pegar lendário? Entra aí pra gente jogar, pô. Ô, Davis. Oi. Tá, tô indo já. Pera aí, galera. Só um segundo. Já vou.